No dia 19 de abril, a Band transmite o concurso Miss Bahia Be Emotion 2018. 20 candidatas concorrem ao título de Mulher Mais Bonita do Estado e uma delas vai levar o nome da Bahia para o Miss Brasil. Nem todo mundo deve se lembrar, mas a Bahia já chegou bem mais longe. Uma baiana não só conseguiu a coroa de Miss Brasil, como também a de Miss Universo. O ano era 1968. O maior concurso de beleza do mundo acontecia em Miami Beach e a baiana Marta Vasconcelos foi eleita a Miss Universo. A primeira coroa é a Miss Curacao e a Miss Universo. Os vestidos usados nas disputas do Miss Bahia, Miss Brasil e Miss Universo ainda estão intactos, assim como o troféu cobiçado por muitas mulheres. A baiana foi capa de revistas e ficou mundialmente conhecida. Ela também chegou a preparar algumas candidatas para o concurso, mas depois dela, nenhuma outra brasileira conseguiu trazer o título de Miss Universo para o Brasil. 50 anos depois do primeiro e único título baiano de Miss Universo, eu tenho a honra de ser recebido aqui na casa de Marta Vasconcelos. Marta, é um prazer estar aqui com você. Já são 50 anos desde que você recebeu essa faixa aqui. O que é que vem na memória quando você olha para ela? Rapaz, foi uma experiência de vida extremamente gratificante. Tipo assim, Salvador é uma cidade pequena, de um milhão e meio de habitantes, talvez naquela época, e eu de repente, em um mês, eu fui morar em Nova York, vivi nos Estados Unidos durante aquele ano inteiro, cumprindo a agenda de compromisso. Eu tive muita oportunidade de viajar e as janelas se abriram para mim todas, do mundo inteiro, e eu vi que a vida não era só Salvador, não era só a Bahia, tinha um mundo inteiro na minha frente. Nós estamos nos aproximando de mais um concurso de Miss Bahia. Qual o conselho que você daria para essas meninas que sonham em ter esse título e essa faixa que a gente tem aqui? Eu acho que tem que se preparar, inclusive, a nível de escolar, de escolaridade, para poder saber mais sobre a história da Bahia.